Xing Ling Xing Ling Ming Essa é a abertura oficial É, antes era vaguete Agora é Xing Ling Então vamo lá, derruba essa coreia aí Mano, a gente já tá quase indo Lá vai Bota Força na peruca que um dia vai Vai dando shift com... Eu acho que você vai ter que usar Sempre duas unidades em cada lugar É, eu acabei de perceber isso aqui Ops, vão te atacando lá Ops, acabei de ver isso Deixa eu ver aqui, eles vão chegar aqui dia 27 Eu não consigo vir pra cá rápido O suficiente, sendo assim Vamos ajudar esse cidadão Mas você chega lá dia 2 Você vai virar atacante lá Aquelas duas unidades lá você já perdeu Dia 27 Chega dia 2 Será que eles... Eles conseguem aguentar 5 dias não? Não, é só duas unidades Vai tomar stack wipe quase Ah não, pera É, tá em fevereiro 27 É, são dois dias Talvez aguente, talvez aguente Ah é, em fevereiro, meu amigão Pode ir Pode ir Carnaval, pode ir Velocidade 2, só pra gente curtir esse momento aí Ih, não, aguenta Ih... Aguenta suave nas naves Ainda por cima pega até o bônus ali, ó De defesa, de crossing a porra toda Eu acho que eles apanharam Eu acho que eles apanharam agora É... Tô achando que agora tem volta mais não Calma, então Dá um... Reagrupa aí e divide essas unidades Dá um... Consolidate aí Ah vamos... vamos fazer isso mesmo Tcha 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 tcha... Ah, não dá, não rola não Ah, não rola assim Pronto Esse lugar aí que você tá tentando derrubar Precisa de bloqueio Ah, é verdade A gente tem uns galeões aqui do lado Ah, então Fala oi Vai, meu filho Cara, eu vou Proteger comércio aqui em Nenpo E ver se aquilo ali vai aumentar Aonde? Em Nenpo Que é o lugar do Japão ali Sim, vai aumentar 0.59 Eu não sei se vai, porque não tem mercador empurrando Eu não sei porque tem aquele 0.59 É porque, tipo, ele sempre empurra pra algum canto Desde que você esteja 3rd power A única coisa que o mercador faz é direcionar esse 3rd power Só que como ali é a única opção de empurrar é pro nosso Então nem precisa Tanto é que em tática de comércio Você pode economizar muito mercado com isso aí Mas ele ficou só 0.60 agora Era 0.49, 0.39, quanto que eu falei? Eu esqueci Ah, no novembro, velho Ahn Quantos barquinhos você colocou lá? 17, eu acho Deixa eu ver É, aumentou bem pouquinho Mas aumentou pelos barquinhos, deixa eu ver aqui Hum, né? Ué, teve revolta? Ah, tá ali Acho que já dá pra declarar paz aqui com... Coreia Com a Coreia? O foda é que a gente vai perder tributário dele, né, mano? É um rolê Ah, depois chama pra tributário de novo Ele entrou na guerra desavisado Nem era pra tentar na guerra essa porra É, ele não sabia o que eles estavam fazendo É, ele já dá pra declarar paz já com eles, viu? É? Se você quiser dominar a capital pra pegar mais... Mais pontos Aí fica... Ele já até aceita um End Rivalry 7 prestígio, tá bom É, faz na paz, hein? Tá bom Não perda tempo com esses caras aí, não Então agora é só dominar o... Nosso querido e maravilhoso aqui Raichi A gente vai dominar tudo? Foda-se a expansão agressiva ou... Vamos com cautela Porque dá pra dar a fonexation nele, se a gente quiser É É, é uma quantidade... Decente de pontos, né? Sim Sim, é É uma opção Deles a gente precisa de Rulam só, né? Só que com... Peraí Deixa eu pensar A gente quer formar manchu o mais rápido possível? Eu acho que a gente quer Porque tem core creation e outras coisas lá Sim Verdade A gente vai precisar da maioria da cultura manchu indo pra cima, né? É Olha Janzhou, Yeren, Haixi e Koshin podem entrar na colisão Haixi vai sumir Então Colisão não vai ser problema É, eu acho muito difícil Então E de Yanzhou e Koshin a gente vai atacar mesmo? A gente tem que dominar, então É E Yeren também Todo mundo ali, é Acho que Koshin não Qual a prova é que a gente precisa de Koshin? A gente precisa de Koshin, não? Acho que não Ah, é verdade A gente tá fazendo corneiros, hein? Ah, eles tão aí marcando Daí é pra ter colocado eles como tributário, talvez Nada, depois a gente Na real a gente vai precisar Ah, não, ele não é manchu É, não Realmente a gente não precisa de nada dele É, não é manchu, não Tá bom Então De fato Vamos dar Fonexation, vai Vou descer a vida Eba, eba Minha, minha, minha alma Armunger Fica feliz Vamos fazer os Koshin Pegar esses caras pra cá Não era bom diminuir o War Exaustion? Ah, aumenta pouco, velho É, dois já dá 7% a mais Você quer esperar diminuir? Dá pra cancelar No caso, no caso eu iria clicar ali Gastar 75 pontos diplomáticos Ah, tá bom Mano, pode cancelar No fucking problems Uff Pronto É, eu não devia ter convertido religião A gente perdeu 9 de harmonia à toa É, não vale a pena converter Vamos Provação aí Onde estão nossos tributários? Reduzir o War Extension Muito bom Ah, já liberou o templo, velho Nossa, eu vou construir tempo pra caralho Nossa Mano, a gente vai ficar rico só nos trímpulos Só nos trímpulos, velho Constrói nas principais províncias, hein Pronto Nosso dinheiro foi pro saco Mas você vai evitar ficando ricos daqui a um tempo É... Bom, acho que é isso A gente não tem mais Ip Voltar Cadê os... Os quartinhos Viva a Ming Uma das coisas que a gente vai precisar Vão ser de barcos Marcos De transporte também daqui a pouco Ah, verdade Até pras colônias que a gente tá pensando É, justamente Principalmente pras colônias Hum... E outra coisa que seria bacana também É pegar essas coisas de... Da... Da descoberta aqui, né Que coisa da descoberta? É... Age of Discovery Coisa da era Ah, tá, verdade Eu falei bobagem Principalmente o negócio de colônias ali, ó Já que a gente vai colonizar Cara, se a gente descobrisse a América, velho Pegar a ideia lá e descobrir a América A gente conseguiria um bocadinho de... Quem que é nosso rival? Ah, Chicago é do... É do Japão Esse carinha aí que a gente tá com o rival? Aham Chicago Mano, no Japão é um negócio muito louco O problema é que é impossível declarar guerra lá Sem todo mundo vir Então... Não dá pra... É... A Chicago é meio que a união japonesa mesmo Estranho, eu acho que antigamente esse nome era diferente, né Era não? Não sei Acho que era Japão mesmo Ele já tinha o nome de Japão Não lembro Quando eu julguei com o Japão Acho que a Chicago já tinha o nome de Japão Império japonês, será? Não lembro Você sabe que... Você sabe... Você sabe que eu acho que é mesmo? Acho que você tem toda a razão Deveria ser Japão ali Bom, pelo menos era Antes, né? Pode até não ser mais Não, acho que era Deve ter mudado Nas atualizações aí de Ming Sei lá Vamos chutar no cerdeiro? Vamos chutar no cerdeiro Permita-me chutar meu inteiro Eba Chocamos Tudo bem que ele era um bom líder, mas... Cara, ó Com essa rainha As chances são grandes, hein Ih, aqui, ó Opções Perder 10 de mandato Ou 433 do caso Eu acho que eu prefiro perder 10 de mandato mesmo Tá com 100? Não O mandato tá 56 55 agora Ah, não É verdade É verdade, é verdade Pode ir perdendo o caso, né? Oh, eu vou segurar o máximo possível aqui no cantinho Tá Podia ter como que nem fazer no Victoria, né? É dar pra trás, assim, pro lado da tela É Só que toma cuidado porque eu acho que... Pode escolher sozinho Ah, verdade E ele escolhe sozinho é aleatório? Eu acho que é Eu tinha a impressão que era sempre a primeira opção Mas em algum momento da vida eu... Eu me convenci que não era Ah, uma das coisas que a gente deveria tá fazendo é Criar spy networking em Yangtze Eu vou... Ah, eu vou pegar os ducados aqui mesmo Vai pegar dívida, mas não tem problema E a gente paga ela agora, hein Eu desativei os fortes só pra... Vamos dar um dinheiro Vai convidar mais caras pra ser em nossos tributários Ah, é verdade Tem três cidadãs em Coreia de novo Vamos mandar pra Coreia Yo, yo, yo Coreia... Provavelmente em algum momento a gente vai atacar ela Até porque, se não me engano, ela é uma... Uma... Gente, company? Não, não é não Ela não é não Parte aqui de cima Norte, China Opa Ganhar... Aqui, ó Opa, tem duas coisas aqui agora Pra gente decidir, ó A gente pode pegar uma aqui Que diminuiu a nossa opinião de Eurath Que foda-se Diminui local unrest E local trade power aumenta Local por... Ah, isso aqui Ah, isso aqui Isso aqui mesmo Agora, o outro aqui é interessante, ó Mais 15% de trade efficiency Mais 50 pontos diplomáticos Ou 925 ducados 5% de trade efficiency E quanto? 15% de trade efficiency E 50% de pontos diplomáticos Ah, 50% de pontos diplomáticos Com certeza Pois é Já imaginava Se a gente puder pagar por pontos Vale a pena No geral, vale a pena, né? Caso específico não vale Tá, eu... A gente conseguiu mais uns Deu assim os... Ah, o nosso mandato agora ficou positivo Finalmente Daíada aqui nos tributários Ver se tem como converter E... É isso mesmo Resta de boa Quanto mais profissionalismo É maior o custo de mercenário, né? Eu... Sinceramente não... Não lembro É, eu acho que é isso mesmo Quanto mais profissional o seu exército Maior o custo de mercenário E menor o... Mercenários disponíveis Só que maior o seed ability Exatamente Não, menor o custo Quanto... Quanto mais... Não Ele começa em 15% E vai diminuindo Ah, saquei Só que... Como a gente vai ter um exército Muito grande E... É quase impossível, né? Aumentar isso aí Não é Não, impossível não é Se a gente falar Ah, vamos focar Ah, então beleza Porque eu acho que a gente... A gente deveria... Uau Eita Não, não... Oh... Oh... Acho que perdemos uma ali Peraí, não... Não leva esses caras aí, não Vamos tentar É que eu não dou menos power Aqui Tentar bater neles com... Com mercenários Ah, verdade Os mercenários aí Tá construindo mais? Uhum Cuidado Aí a gente vai pegar dívida Ah, agora a gente paga A gente tá com duas 1.400 Ah, é Ming A gente tá perdendo muita grana Porque a gente tá pagando corrupção Daqui a pouco fica... Fica bem melhor Bem mais de boa Tá, já dá pra gente fazer uns... Dá pra fazer mais cor em Corshin Apesar de que... Não, não dá não Mas é, vai dar pra fazer agora Apesar de que a gente não precisa De atacar eles Tem que fazer alguns em Yangzhou Aqui mesmo E ali em cima também No Yeren É, Yeren Acho que é até bom Na verdade A gente tirar o... Spy Network aqui de Corshin E passar pra Yeren Sim Cara, eu sempre quero converter Toda hora eu clico no botão ali pra conversar É, clica no botão direito pra sumir, véi Eu já cliquei aqui Obrigado Boa Nossa harmonia tá em... 53 Vai Se a gente aumentar a nossa estabilidade Anda mais rápido Mas acho que é melhor a gente pegar aqui a... Vamos esperar A... Tecnologia É, vamos esperar outro evento É, pronto Agora sim, moleque Grupo de ideias Pumba É Vamos mudar os tributários agora todos pra diplomático É, acho bom Então vamos pegar a ideia de exploração, né? Sim Exploration E já dá até pra pegar o primeiro colonizador Acho que compensa, né? Sim, porque... Já compensa o bagulho Cara, olha isso A gente tem 17% de desconto em 10 Peraí As tradições de Mii Que dá menos 10% E a gente tá harmonizado com o Mahayara Na real não pega a primeira... A primeira ideia, não Talvez compense pegar primeiro a... A tecnologia Talvez Vamos ver Porque a gente vai precisar de... Colonial Range, saca? Sabe que o nosso Colonial Range Chega aqui em Taiwan, né? A gente já consegue colonizar aqui Tipo, tá na nossa área O próximo Colonial Range é... Nível 7 Taiwan, deixa eu ver aqui Faz parte de qual trade no... De Canton Taiwan? Onde você quer? Onde é isso? Aqui, ó A ilhazinha aqui, ó Na frente Ah, saquei Então, mas aquilo ali Ó, aquilo ali Mais pra frente Dá uma... Uma... Uma trade company Pois é E as nossas? A gente vai precisar de 10 Se não me engano Não A gente precisa... Trade nodes que lhe pertence Filipinas Tá Funciona assim, se não me engano Pra você ganhar um mercador A mais É... Com trade companies Você precisa Ter pelo menos 51% Do trade power Ao trade node Que aquela trade company Pertence Então não é difícil Fazer ali Até porque já tem um lugar Que é importante Mas como é que você olha Onde dá pra fazer Trade company Ah... Tem um map mode Ali em geográfico Com maps Aí tem um map mode Que chama colonial E trade... E trade... Regi... Regiões, né? Trade regions Isso, obrigado Ah... E daí aparece Onde você consegue Fazer as trade companies Ah, verdade É verdade Onde se transforma Nação colonial E tudo mais Ah... Tá Esquece Deixa eu só ver Uma coisa aqui Não sabia disso Nossa, que bom Vendo Tá É... Tá bom Acho que dá pra pegar Já Acho que dá pra pegar O colonizador Então Dá pra pegar Pega o colonizador E vamos pegar Quest for the new world Que é o mais importante E daí a gente vai lá Pra... Pro México Ah... Faz core Num monte de províncias Lá no México Né? Pra ter uma nação colonial Forte de cara Pois é Aqui, ó É... Qual que é a política Que a gente vai pegar? Ah... Acho que é bom a gente pegar Native Repression Porque Global Celer Aumenta muito Vai ter 20 Então de início A gente já começa a ruxar Ah, sim Não Com certeza Essa aí é a melhor Política que tem Essa aí é a melhor Política que tem E agora De verdade A gente precisa De barco de transporte Sim Ah... Deixa eu ver se não Aumentou nosso limite Aqui Aumentou em 1 E tudo bem Que a gente já tem 20 Vou pegar uns carinhas Vou pegar uns carinhas aqui E mandar lá pra colônia Porque vamos precisar Ah, sim Ok Beleza Vou mandar Ok Pode soltar? Bora Uhum Na verdade Deu 20 minutos Ah, é verdade Vamos Parar por aqui É Galera Até o próximo Adios Vamos continuar fazendo pastéis De De frango De flango E agora a gente vai buscar O O Taco ali, né É É o pastel de Chile Até mais, galera Falou Falou Falou